Eu acho que a Convenção Abras é o grande norte do setor varejista, principalmente do setor de supermercados. Eu lembro que em 1986, quando eu comprei melóis de supermercados em Brasília, o pessoal falava da feira. Eu não ia na feira. Quando eu passei a ir na feira, a cada ano eu multiplicava as minhas possibilidades de desenvolver, crescer e evoluir. Não só em termos de tendência de mercado, conhecendo as tendências, mas também por causa do network que a Abras proporciona através desse encontro. Nós fazíamos as nossas feiras de convenção com a evolução das regionais. A Abras saiu da feira, deixando esse espaço para as estaduais e fortaleceu aonde? Na convenção, que é a parte de conhecimento. Levar o conhecimento para o supermercadista brasileiro, não só das carências atuais, mas a tendência de mercado. E é só através do conhecimento que você consegue evoluir o seu próprio negócio. Antigamente, o comerciante era muito bocão de negócio. Ele ficava muito dentro da empresa e não evoluiu. A partir do conhecimento que traz a capacidade de evolução. Eu, como fui presidente da Associação de Supermercados de Brasília, e me interei mais com a Abras, e hoje, como diretor de relações institucionais da Abras, eu vejo muito mais a importância da Abras, não só como liderança do processo do conhecimento para o setor de varejo, mas com uma interrupção com os poderes que nós tomamos dentro do sistema judicialista. Então, nós temos que saber conversar com os poderes constituídos, em principal com o parlamento brasileiro. A Abras conversa isso desde o Arthur Sendas, quando fundou o escritório institucional em Brasília, e até hoje trazendo essa capitalidade do setor de desenvolvimento, protegendo, sobretudo, os pilares da Abras, que é de livre empreender, de abertura de mercado, de proporcionar o desenvolvimento para todos. Esse é o mote principal da Abras, que todos têm oportunidade de desenvolver. O supermercadista pequeno, ao principal, a Abras cuida de cada um de nós. O supermercadista pequeno, ao principal, a Abras cuida de cada um de nós.